O Flamengo com Cantarelli, Toninho, Manguito, Rondinelli Jr., Carpegiani, Adilio, Zico, Marcinho, Kleber e Tita. Arbitragem de José Roberto Reit, auxiliado por José Valeriano Correia e Mário Ruiz de Souza. E observado o minuto de silêncio. E o pontapé inicial para a equipe do Vasco da Gama. Começa a decisão do Maracanã. Muita emoção para você, torcedor. Presença de Ramon. E na primeira dividida com o lateral direito, Toninho, a falta marcada por José Roberto Reit. Cobrança para o lateral esquerdo, Marco Antônio, que aliás joga com a camisa de número 9. Ainda Paulo Roberto. Recuperação para a equipe do Flamengo. Caiu o jogador Tita. Adilio. Carpegiani vai lá pelo círculo central. Tomeiro para a equipe do Vasco da Gama com Guina. Orlando. Fugindo o ponteiro direito, Wilson. Cobertura feita por Manguito. Carpegiani. E a falta marcada contra o jogador Elinho do Vasco, que favorece a equipe do Flamengo pela meia esquerda. Campo de ataque. Zico. Tocando bem na bola. Aí o Flamengo é boa descida da equipe rubro-negra. Antecipação perfeita do quarto-zagueiro gaúcho. Carpegiani. Adilio. Cruzamento de Tita. E a bola saindo pela linha de fundo com o primeiro escanteio que favorece a equipe do Flamengo. Cobrança de escanteio pela ponta direita para o jogador com a número 7, Marzingo. Na marca de 2 minutos. Toque de cabeça, Leão. Primeira emoção da partida na cabeçada de Zico. E a boa defesa do goleiro Leão. Zico que já marcou 233 gols. Viram? Na equipe do Flamengo. Aliás, está a 11 gols do recordista pelo Flamengo. Foi Tida. E na sua carreira pelo Flamengo, marcou 244 gols. Toque de Roberto. Paulo Roberto. Guina. Recuperação é da equipe do Flamengo com Carpegiani. Tita. Sai jogando Adilio. Melhor Abel. Evitando a saída lá do outro lado, o jogador Júnior. Adilio. Gaúcho. Recuperação para a equipe do Vasco da Gama. Grande abertura na ponta esquerda para Ramon. Defesa do Flamengo um pouco aberta. Marco Antônio vai passando. Repare só. Paulo Roberto. Roberto. Praticamente recuou a bola para os braços do goleiro Cantarelli. Tranquilidade para a retaguarda do Flamengo. Toninho. Tita. Outra vez Toninho. Tem colocado ali atrás o jogador Rondinelli. Preferiu Tita. Impedido. Totalmente impedido o Carpegiani. Marcação foi de José Valeriano Correio. Bandeira vermelha. Cobração do impedimento para Marco Antônio. Vamos para a marca de 4 minutos. Etapa inicial no Maracanã. 0 a 0. Levantamento de Marco Antônio procurou Roberto. Toninho. Carpegiani. Gui na em cima. Toninho. Presenteou Ramon. Tita. Toninho. Lançamento de Carpegiani. Adílio. Tentativa era de Zico e o corte de Gaúcho tocando pela linha de lado. Arremesso para a equipe do Flamengo. Reposição para Toninho. Rondinelli. Manguito Roberto. Abel e Kleber. E a falta do zagueiro central Abel. Procura explicar ao árbitro José Roberto Reit. Só na envergadura, quando subiu, o Abel já dava a impressão da falta. Cobrança para Zico. Colocados ali na grande área, Tita, Kleber. Bateu direto. Tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. Esporte e a saúde. Rede Globo de televisão. Movimentação para a equipe do Vasco da Gama. Paulo Roberto. Procurou Ramon. Ramon. De presente, Guina tem Orlando se quiser. Ainda Guina. Agora sim, Orlando. Outra vez para Guina. O Vasco chegando. Cruzamento é perigoso. Ramon. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Se tocasse para trás, teria ótima condição. É esta a grande arma do Vasco da Gama nesse começo de jogo. Reforça o seu sistema defensivo. Observe aí. Para surpreender a defesa do Flamengo. O Ramon estava totalmente desmarcado, como você viu aí. Porque o jogo sai rapidamente da defesa, tentando surpreender o adversário. Vamos caminhando para a marca de 7 minutos. Etapa inicial no Maracanã. O Vasco da Gama roubando bem a bola. Guina. Manguito. Ganhou de Roberto. Carpegiani. Tita. Relinho na dividida ficou. Gaúcho. Era praticamente o último homem da retaguarda do Vasco da Gama. O arremesso lateral para Tita. Tem Zico ali pela meia direita. Na ponta esquerda está colocado o jogador Kleber. Paulo Roberto. Marco Antônio. Tranquilidade para o lateral esquerdo do Vasco. Ninguém por ali. Do outro lado tem Orlando. E Abel também. A bola está em jogo. Leão. Lançamento para Bel. Tentando encostar Kleber. Bom toque de cabeça de Orlando para o Iucinho. Júnior na marcação. Orlando. Levantamento seria para Roberto. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Devolução foi feita pelo goleiro Cantarelli. Júnior. É Linho Zico. Melhor é Linho. Trabalha de Guina. Tita. Toninho. Rondinelli. Bola de graça para a equipe do Vasco que permanece assim no campo de ataque. Sempre é bom lembrar a você que o empate dá o título do segundo turno para a equipe do Vasco da Gama. É Lingo. Boa. Pinta sobre o jogador Tita. E a falta. Já com a bola mais à frente. Os jogadores estão realmente muito calmos. Muito tranquilos. Um aspecto disciplinar. Vai para a bola Marco Antônio. Dá para Roberto. Quase, quase ele traz a bola no peito. Kleber. Procurando a velocidade de Marcinho com Abel. É uma boa arma que tem o Flamengo. Leão. Goleiro Leão que até agora não perdeu uma partida. Defendendo a meta do Vasco da Gama. Procurou o Rabão. Toninho. Roberto vai lá para pressionar o goleiro. Cantarelli. Matou bem Zico. Matilho fica aí pela meia direita. Lá na ponta esquerda o jogador. Kleber. Marcinho. Zico. Carrinho legal de Abel. Domínio de Adilho para a equipe do Flamengo. Tita. Zico pediu na grande área. Desvio de Marco Antônio. Mais um escanteio para a equipe do Flamengo. É o segundo escanteio. Flamengo que goleou a equipe do Vasco da Gama. A maior contagem em 1943. Ganhou do Vasco por 6 a 2. Em 1931 o Vasco ganhou de 7 a 0 do Flamengo. Só que aí era amadorismo. Batendo o Tita. Kleber. Evitou a saída. Boa bola para Júnior. Apareceu na hora certa a guina. E a falta apontada pelo árbitro José Roberto Reitz. 11 minutos e 20 segundos. Primeiro tempo aqui no Maracanã. 0 a 0. Adilho. Combate de Paulo Roberto. Já recebeu falta e rapidamente cobrou. Tentativa de Toninho. Evitou bem. Zico. Boa bola aprofundada para Adilho. Abel. Deu um toque a mais na bola facilitando o zagueiro central do Vasco. Apenas um jogador alterou profundamente o esquema tático de jogo do Flamengo. A ausência do Cláudio Adão obrigou o técnico Cláudio Coutinho, como você está observando, a colocar o Zico mais à frente. Ele não está participando deste meio de campo. Por isso sobra um homem no meio de campo do Vasco. Roberto cometendo falta no jogador Zico. Ali no círculo central. Tanto o Roberto como o Zico tem 19 gols. Dividem a artilharia com o Cláudio Adão. Também com 19. Foi na perna. Falta com medida pelo jogador Elinho. Cobrança para o zagueiro central, Rondinelli. Deixou para Carpegiani. Agora na bola. Roberto. Guina. Não tem para quem lançar. Roberto. Progressão de Elinho. Veio rápido. Adilho para a equipe do Flamengo. Totalmente impedido. Marcou bem o Bandeira. Esporte e a Saúde. Rede Globo de Televisão. Posta de bola para a equipe do Flamengo. Carpegiani. Marcinho. Virando para Kleber. Orlando. Foi empurrado pelo jogador do Flamengo. e sente o joelho direito lateral. Orlando do Vasco. Foi uma corrida do Orlando quando ele tentava voltar para a sua posição. E é fácil de entender por que ele voltava para a sua posição. Tanto o Vasco como o Flamengo não estão utilizando os seus ponteiros. Então os laterais pelas extremas. Então os laterais têm que acompanhar os jogadores dessas posições que caem sempre pelo meio. O Iucinho até agora não foi lançado. O Ramon teve apenas uma chance do lado esquerdo na extrema. E do lado do Flamengo o Marcinho está jogando como centroavante. O Tita do lado direito. E fica então sem ponta esquerda fixa o time do Flamengo. Levantamento de Orlando para a Língua. Melhor para a equipe do Flamengo. O Júnior. Boa bola esticada para Zico. Escorregou. Gaúcho mal. De presente para Zico. Levou primeiro, segundo, terceiro. Leão. Grande lance de Zico. Ótima jogada. Levando a três jogadores da defensiva do Vasco da Gama. Melhor lance até aqui. Ele acreditou no seu futebol. Acreditou no lance. Passou por três adversários e chutou para a boa defesa do Leão. Aliás, o Leão estava bem colocado. Deu dois passos à frente para neutralizar bem. Permanece 0 a 0 no Maracanã. Com aquele cabeça põe de Toninho para trás. Roberto. Procura evitando a marcação de Rondinelli. Toninho chegou com tudo. Desviando pela linha de lado. O arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. O Vasco realmente está caracterizando que não tem pressa. Está deixando bem claro. Marco Antônio. Roberto. Dois contra um. Recuperação de Toninho. Carpegiani. Zico. Adilho. Boa jogada individual de Adilho. Carpegiani. E a recuperação importantíssima de Guina para a equipe do Vasco da Gama. Wilson. Carpegiani. Ainda Carpegiani. Elinho. Guina. Saiu Rondinelli para dominar para a equipe do Flamengo. E Cantarelli. 16 minutos e 30 segundos. 0 a 0. Kleber. Júnior. Saiu impedido. Cobrança de impedimento para o zagueiro central Abel. Batendo forte para o campo de ataque. Roberto. Melhor Rondinelli. A sobra de Elinho. Orlando. Elinho. Guina fica pela meia direita. Apenas Roberto nas proximidades da grande área para que você tenha uma ideia. Wilson. Ele e Manguito. Júnior. Foi firme na bola. Carpegiani. Júnior. Zico. Grande toque. Defesa aberta. Está aí a equipe do Flamengo. Tita. Carimbou Gaúcho. Carpegiani. Lá na ponta esquerda tem Kleber. Júnior primeiro. Marcinho. Zico. Levou vantagem a equipe do Flamengo de José Roberto Reit. Tita. E agora sim. Deu a impressão da falta de Guina. Ramon. Trabalhando Paulo Roberto. Marco Antônio vai como ponteiro esquerdo. Ramon vai para a grande área. Roberto também marcando presença. Cruzamento é para Roberto. Manguito. Escanteio para a equipe do Vasco. O Manguito é o jogador mais nervoso do time do Flamengo. Pela simples missão que lhe foi confiada. A de marcar o Roberto. Principalmente nessas bolas cruzadas. Ele fica muito receioso. Já perdeu duas vezes em bolas altas. Então agora ele subiu. E sem nenhum problema tocou para o escanteio. Mas continua nervoso. Cobrança de escanteio para o lateral direito. Orlando. Jogaram uma sandália no Orlando. Bateu forte para o Roberto. Ajeitou mal para o Paulo Roberto. Manguito. Elinho. Orlando livre. Cruzamento é bom. Manguito. Recute Kleber. Carpegiani. Lançamento longo. Abel. Evitou bem a marcação do jogador. Marcinho. Guina. Elinho. E a falta marcada pelo árbitro José Roberto Reit. Esporte e Saúde. Rede Globo de televisão. Trabalhando o zico para a equipe do Flamengo. A recuperação é do Vasco. O Ilcinho. Carpegiani. Adilho. Houve um choque do Ilcinho com o jogador vascaíno. Cantativa de zico. Marco Antônio tocando pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Flamengo. E todo mundo chamando a atenção do árbitro José Roberto Reit. Exatamente o jogador Guina. É, o Guina levou uma cutuvelada no rosto. E parece que estava com o nariz sangrando. Ele agora avisou o José Roberto Reit. Aliás, o Roberto avisa o José Roberto Reit. Está aí. Os padioleiros. E devem retirar o Guina de campo nesse momento. Mesmo insistindo no jogo pelo centro. Pelo miolo. Da defesa do Vasco da Gama. Onde está bem o time do Vasco. O Flamengo está crescendo agora. Simplesmente ignora as extremas. A armação tática do futebol do Flamengo. Esse é um expediente que poderia ser muito bem explorado pelo Vasco. Que tem dois ótimos laterais. O Orlando e o Marco Antônio. Principalmente no jogo ofensivo. Mas isso não está acontecendo. O Vasco da Gama também não joga pelas extremas. Autorizado o Marcinho. Roberto. Procura sair jogando com Paulo Roberto. Virando incontinente para Ramon. Paulo Roberto. Prendendo o bolo ao Vasco. Para que possa retornar o jogador Guina. O Guina está aqui do lado de fora. E sangrando bastante pelo nariz. Abel. Lançamento para o Orlando. Toque de cabeça de Kleber. Manguito. Will Singo. Levando a marcação de Manguito. E arrumou um arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. José Roberto Reit mandou entrar o jogador Guina. É uma pancada no nariz. Está sangrando bastante. Mas eu fiz um tampão e ele já voltou. Doutor Otávio Martins. Vasco da Gama. Orlando. Roberto. O Iocinho. Ganhou o Iocinho. Orlando. Cruzamento é bom. Cantarelli. Ótima defesa do goleiro do Flamengo. E a bola tocou no jogador do Flamengo realmente. Ótima defesa do Flamengo. Arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. 22 minutos e 20 segundos. Primeiro tempo no Maracanã. 0 a 0. Devolução para Marco Antônio. Ramon. Carpegiani. Guina. Ramon. Manguito. Procura puxar rapidamente o contra-ataque à equipe do Flamengo. Marcinho. Adilho. Deu bem ao jogador Tita. Procura se aproximar da grande área Tita. Marco Antônio. Tita. Saiu o cruzamento. Gaúcho. Leão. De forma sensacional. Com um ótimo reflexo. Está aí o grande goleiro aparecendo nos momentos decisivos. E já cobrado rapidamente o escanteio. Adilho. Não valeu. E já começa a surgir Leão. Como a grande figura do espetáculo. Com três grandes defesas. Principalmente esta última agora. Quando o Gaúcho pegou mal na bola. numa jogada pela extrema direita. Observe aí o Tita. É a primeira tentativa dele pela direita. Acabou conseguindo um bom lance. Quase sai o gol. Está aí a cobrança do escanteio para a equipe do Flamengo. Você viu que realmente o reflexo do Leão. Coisa de cinema. Kleber. Júnior. Carpegiani. Já na grande área. Elinho travou. Ainda Carpegiani. Toninho veio de trás. Esporte e saúde. Rede Globo de televisão. 24 minutos. Primeiro tempo. 0 a 0. Está aí o Flamengo. Impedido. Marcinho impedido. Cobrança do impedimento para Marco Antônio. Leão. Abel. Zico vai se aproximando. O zagueiro central Abel. Saiu com o bole todo. Carpegiani. Júnior. Também recebeu falta. Cobrança para Júnior, mas o Ilcinho ficava ali na frente. Carpegiani. Tem Adílio pela meia-direita. Outra falta. Outra vez a partida paralisada. Tita. Paulo César. Evitando a marcação de Roberto Júnior. Kleber. Orlando foi com tudo que tinha direito. Tita. Boa bola para Kleber. Na dividida. Orlando para a equipe do Vasco. Roberto. E a bola estava rolando. Estava andando. Não vale. José Roberto Wright tinha paralisado a partida. Marcando a falta de Júnior sobre Roberto. Cobrança para a equipe do Vasco. Interessante que Vasco e Flamengo só tiveram uma derrota em todo o campeonato. E justamente para a equipe do Fluminense. Que venceu por 2 a 0 o Flamengo e venceu por 2 a 0 o Vasco. Lançamento de Orlando. Roberto. Tirou Júnior. Tocou mal na bola, Bel. A sorte que a bola não amorteceu. O arreveço lateral para a equipe do Vasco da Gama. Orlando. Guina. Paulo Roberto. Viu bem ao ponteiro direito. Will Sinho. Carpegiano e Júnior no combate. Finalmente a falta. Consegue a falta. Rente a linha de fundo. Uma situação que leva perigo para o goleiro Cantarelli. Carpegiano nervoso ali. Brigando. E falando bastante alto. Gritando com a sua retaguarda. Por que essas faltas são perigosas para a defesa do Flamengo? O Roberto tem uma média de aproveitamento muito boa. Levantamento de Orlando. A defesa abafou com o Júnior. Adílio. Pode virar para o Zico. Não deu outra. Zico. Chegando Guina. Toninho. Tentativa de Tita. Boa antecipação do zagueiro central Abel. Tem ali um corredor. Vai embora Abel. Roberto pedindo para ser lançado. Roberto. Marcado de pertinho pelo Manguito. E o Bandeira dando saída de bola para a equipe do Flamengo. Esporte a saúde. Rede Globo de televisão. Lançamento de Cantarelli para o campo de ataque do Flamengo. Gaúcho. Leão. Vinte e oito minutos e quarenta segundos do primeiro tempo. Zero a zero. Mais uma vez Abel. Toque de Guina. Jogadores ali estão conversando muito com o Zé Roberto Reit. Que diz para o Iucin que não vai admitir mais papo ali não. Júnior. Carpegiani. Fez bem a volta. Zico. Kleber. Boa Verinha acompanhou na mesma linha. Mais um pouquinho não estaria impedido o jogador Kleber. Lançamento de Leão. Está valendo, hein? Ondinelli. Júnior. Bola de presente para o Iucin. Recebeu a falta. Na meia direita a campo de ataque da equipe do Vasco da Gama. Orlando. Pelo jeito vai bater direto. Exatamente na marca dos trinta minutos é de muito longe. Lá vai Orlando. Pé direito. Tira o partilho forte. Cantarelli. Toninho. Ponteiro direita o Marcinho. Adílio. Carpegiani lá pela meia esquerda. Tita. Na base do toque de bola está chegando o Flamengo. Adílio. Não conseguiu evitar. Saiu com ela. Tiro de meta para a equipe do Vasco. Você não deve considerar o Vasco da Gama, mesmo com todos esses jogadores que você vê na defesa, um time de retranca. Um time de defensivo. É o sistema defensivo do Vasco da Gama que é assim. Porque o time se recua. Recua os seus jogadores. E depois sai rapidamente para o ataque, tentando surpreender o Flamengo. É com esta armação que o Fantoni pretende ganhar o jogo. Devolução de Leão. Ondinelli. Outra vez Leão. Toque de cabeça de Guina. Ninguém esperava. Manguito. Tragaio central. Ondinelli. Tita. Brincou, perdeu. Roberto. Boa bola para Paulo, Roberto. Roberto. E a do Flamengo. Zico. Evitando a marcação de Guina. Gaúcho. Defesa do Vasco não facilita. Quando percebe que está sendo batida, não tem erro. É, e o Gaúcho entrou realmente para valer. Nessa ele merecia o cartão amarelo. Foi uma entrada um pouco mais dura, mas até aqui a defesa do Vasco se comportou bem. Lançamento de Adílio. Toque de cabeça de Gaúcho. O bandeira errou, hein? A sorte é que o José Roberto Gatti não marcou o impedimento. Toninho. Toninho. Rondinelli. Bola mal passada presenteando o Ilcinho mais. Puntos ostensivo. treta e três. Trinta e três. Guina. Júnior. Houve a falta de Guina. Tita. Recebendo o Zico. Lançamento para Tita, Leão ficou no meio do caminho. Domínio bom, boa defesa de Leão. Falta de Kleber. Cobrança para Marco Antônio. Aí o lance. Nova falta para a equipe do Vasco da Gama agora no campo de ataque pela meia esquerda. Virando é Linho, Wilson, Guina. Triangulação saiu, Orlando. Cruzamento perigoso, Roberto, melhor Rondinelli. E a falta marcada no interior da grande área. Esporte e a saúde, Rede Globo de televisão. Cobrança da falta para a equipe do Flamengo. Lá vai Cantarelli. E o Roberto está dizendo que é um pouco mais atrás. Carpegiani. Armação para Adilho. Toninho. Descida de Marcinho. Boa bola para Toninho. Marcinho, olha o pé direito. Marco Antônio apareceu. Mais um escanteio para a equipe do Flamengo. É o quinto dessa partida. Coutinho, até agora o Flamengo dentro dos planos? Está indo muito bem. Acho que está melhor na parte. Cobrança para o ponteiro direito, Marcinho. 35 minutos. Quem vem de trás, Júnior. Levantamento é perigoso para Zico. O desvio foi do jogador Adilho pela linha de fundo. Fantônio, como é que está o Vasco para você? Eles estão jogando com muita gente no meio de campo e complica. Dá um domínio de bola, um domínio territorial. Mas a verdade é que o Flamengo está melhor na partida mesmo. O Vasco dá a nítida, dá a clara impressão de que não quer se empenhar muito no primeiro tempo. Para tentar resolver a partida no segundo tempo. Seus jogadores estão deixando o tempo passar. A sua defesa não dá o combate como costumeiramente o faz. E permite ao Flamengo a criação de bons momentos no ataque. Exatamente porque o time está se poupando para tentar decidir o jogo no segundo tempo. Marco Antônio. Marco Antônio torceu o tornozelo. Lançamento de Leão. Ramon. Foi empurrado pelo lateral direito. Toninho marcou José Roberto Reitz. 36 minutos primeiro tempo no Maracanã. 0 a 0. Movimentação de Paulo Roberto. É Lingo. Desvio de Toninho. Arremesso indo do Vasco. Outra vez Toninho. Marcingo. E o Bandeirinha diz que a bola fez uma curva. Só ele mesmo para explicar. Ele está cometendo o mais grave erro do seu trabalho nesta partida. Ele está apontando que o jogador Marcinho voltava do campo ofensivo para o campo defensivo. Porque quando ele surpreendeu o Marcinho em impedimento, o Marcinho estava no campo defensivo. Portanto com condição legal. Aí ele tentou justificar apontando o retorno do jogador que na verdade não aconteceu. E o Abel ainda dava condição ao Marcinho. Bom, o lance foi tão claro. E só uma bola mesmo saindo pela linha de lado para ele parar o jogo. Revolução de Abel. Orlando de Galcanhar. Esporte a saúde. Rede Globo de televisão. A equipe do Vasco da Gama tentou na aposta de bola com o Orlando. Manguito. Foi empurrado o jogador do Flamengo pelo lateral direito do Vasco da Gama. Cobrança para Tita. Carpegiani. Não tem outra alternativa. Se não recuar para o goleiro Cantarelli. O tempo vai passando para o Flamengo. Vai se complicando. Zero a zero. 38 minutos e 20 segundos. Primeiro tempo. Carpegiani. Falta feia do Marco Antônio. Primeiro cartão da partida. E o Marco Antônio aplaudiu José Roberto Reis. Bela atitude. Decisão acertada. Não do jogador. Do juiz. Que mostrou o cartão amarelo. Na hora exata. Você viu que já o Orlando, numa jogada contra o Adilio, mereceu o cartão. Ele não mostrou. Depois, numa outra jogada, o Gaúcho entrou muito firme sobre o Zico. Também ele poupou o Gaúcho para mostrar agora, no momento exato, o cartão amarelo. O primeiro do jogo. Carpegiani. Segurou. Alguina. Cobrança para Elinho. Paulo Roberto. Faltando seis minutos para o encerramento do primeiro tempo. Elinho. Ramon. Tabela para Elinho. Vai Rondinelli com Elinho. Ele marcou apenas o arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. Evolução para Marco Antônio. Pé alto do Toninho. E o banco do Flamengo reclamando uma barbaridade. Sentiu o perigo na cobrança dessa falta. Vamos acompanhar com muita atenção. Saiu Orlando da lateral direita. Vai lá para o lado esquerdo. O que facilita, é claro, para quem chuta com o pé direito. Três jogadores do Flamengo na barreira. O Zico na ponta. Orlando. Tiro forte. Bem colocado o goleiro Cantarelli. Lançamento para Carpegiani. Esqueceu a bola, Adilho. Limpou bem, Carpegiani. Lançamento para Kleber. Marco Antônio. Vai sair cartão também para o Kleber. No mínimo. Tem dúvida. Cartão amarelo para o jogador Kleber do Flamengo. Essa jogada foi desleal. E ele foi unicamente para atingir o jogador vascaíno. Não foi na dividida nem nada. Você viu aí novamente. Foi só para atingir o jogador que protegia a bola e dava as costas a ele. Cobrança para Marco Antônio. 41 minutos do primeiro tempo. Permanece 0 a 0. Toninho. Levou vantagem a equipe do Flamengo. Carpegiani. Esporte e a saúde. Rede Globo de televisão. Levantamento de Elinho para o campo de ataque do Vasco da Gama. Manguito respondeu. Elinho. Bom lance de Guina. Paulo Roberto. Ramon. Levou vantagem a equipe do Vasco. Marco Antônio. Paulo Roberto. Ganhando de Adilho. Marco Antônio. É Lingo. Ramon. Boa tabela. Toninho desviando pela linha de lado. Permanece o Vasco no campo de ataque já neste final de primeiro tempo aqui no Maracanã. Impressionante como as torcidas se comportam. Agora que parece que uma delas se agita. Com exceção dos lances realmente de muita emoção. Os torcedores estão calados. Levantando o Marco Antônio. Carpegiani. Deixou passar mal. É Lingo. A pressão agora é toda do Vasco da Gama. Abel. Zico. Levou a marcação de Wilcinho. 42 minutos e 50 segundos. Adilho. Evitou a marcação de Gaúcho. Toninho. O corte de cabeça foi de Orlando. Guina. Carpegiani roubou. Ganhou. Zico. Adilho. Vai Zico para a grande área. Zico. Outra vez o Flamengo. Júnior. Tita. Carpegiani. Boa bola para Júnior. Aí para Tita. É Linho. Foi na bola. No encontrão ele caiu. Não foi absolutamente nada. O certo é que o Tita está muito tímido. Muito receoso. Não joga uma grande partida. Júnior. Boa bola para Tita. Cruzamento perigoso para Kleber. Zico. Leão. Está jogando com as mãos. Procurando a Paulo Roberto. 43 minutos e 50 segundos. Wilcinho. Apertando a marcação. A equipe do Flamengo. Justamente aí. Guina. Manguito. Marca falta José Roberto Reit. Contra a equipe do Flamengo. Menos de um minuto para terminar o primeiro tempo no Maracanã. O gol dificilmente sairá neste primeiro tempo de jogo. E o resultado para o Vasco é ótimo. 0 a 0. Paulo Roberto. Ramon. Toninho. Wilcinho. Guina. Tentando o Wilcinho. vai Júnior na marcação do ponteiro direito vascaíno. Está difícil. Escanteio para o Vasco da Gama. Pelo tempo regulamentar vai se esgotar agora. 45 minutos. Vamos ver José Roberto Reit. Se vai apitar. No escanteio ou não. Vai para a bola Orlando. Tirou Tita. Elinho. Levando a marcação de Zico. E o revesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. 25 segundos além do tempo regulamentar. Orlando. Desvio de Júnior. Está dizendo que está descontando. Que ele está com o cronômetro. Tudo joia. Tudo tranquilo. Mas que ele está descontando. Bandeirinha estava preocupado. E a falta marcada de Roberto sobre o jogador Júnior. Cantarelli. Manguito. Adilho livre. Está aí recebendo. Levando o Flamengo para o campo de ataque. 46 minutos e 20 segundos. Zico. Gaúcho. Ramon. Paulo Roberto. Roberto. Se livrou de Manguito. Ganha bem o lance Roberto. Grande chance para o Vasco. Pé esquerdo bateu mal. Cantarelli. Faz a primeira jogada individual de Roberto. Carpegiani. 46 minutos e 40 segundos. Final do primeiro tempo do Maracanã. Zero para o Vasco da Gama. Zero para o Flamengo. É. E até agora com esse zero a zero título da Gama. Autorizar o pontapé inicial do segundo tempo. Segundo tempo decisivo. Para as pretensões de Flamengo e Vasco da Gama. Os dois goleiros já consultados. Tudo ok. E apitou José Roberto Reit. Poste bola para a equipe do Flamengo. Júnior. Toque de primeira de Zico. Kleber. Melhor Marco Antônio. Quatro-zagueiro Manguito. Orlando. E o toque do ponteiro direito e o sinho da equipe do Vasco da Gama. Levantando o Carpegiani. Tita. E o hábito já paralisava marcando o toque do jogador da equipe do Flamengo. Devolução para o goleiro Leão. Tem colocado ali o jogador Abel. Orlando um pouco mais à frente. Roberto. Paulinho. Roberto. Está chegando o Vasco. Manguito. Carpegiani. E a obstrução de Paulo Roberto. Pedindo calma José Roberto Reit. Lateral direito do Toninho para a equipe do Flamengo. Manguito. Zagueiro central. Onde Nelly. Tita. Procurava a fuga de Adílio. E saiu a renda de Vasco e Flamengo. Seis milhões seiscentos e quarenta e dois mil duzentos e dez cruzeiros. Seis milhões seiscentos e quarenta e dois mil duzentos e dez cruzeiros. Vieram ao Maracanã. Cento e vinte mil quatrocentos e trinta e três pessoas. Está aí a equipe do Vasco da Gama. Tentativa de Wilcinho. Júnior. Wilcinho. Lateral direito Orlando. Wilcinho. Cruzamento é perigoso. Desvio. De perna em esquerda do jogador Paulinho. Levando muito perigo para Cantarelli. E o Toninho está ali conversando com o Rondinelli. Rondinelli com o Toninho. Quase acontecendo o primeiro gol do Vasco. E é bom lembrar que com a renda de seis milhões seiscentos e quarenta e dois mil duzentos e dez cruzeiros. Está estabelecido o novo recorde de arrecadações em todo o Brasil. Cento e vinte mil quatrocentos e trinta e três espectadores. Abel. Jogada do zagueiro central Abel para a equipe do Vasco da Gama. Paulo Roberto. Paulinho. Marco Antônio. Paulo Roberto. Jogador Guina. Orlando. Vai tocando a bola a equipe do Vasco, Wilcinho. Recuperação de Banguito, Júnior. Bom desvio de Zico. Tita. Carpegiani. Recebeu a falta e cobrou. A bola em movimento. Para valer. Kleber. Carpegiani. Domínio de Zico. Pé direito saiu. Leão bem colocado. Bom tiro de Zico. Veja a colocação. Praticamente não se mexeu o goleiro Leão. Vai levantar para o campo de ataque o goleiro do Vasco da Gama. Zero a zero. O tempo vai passando. Quatro minutos e quarenta segundos. Já marcou a falta do zagueiro central Rondinelli sobre Roberto. Na meia esquerda, campo de ataque do Vasco. Orlando se apresentando para a cobrança. E agora já bem mais perto da área. No primeiro tempo ele arriscou, mas muito longe. Fica Manguito na ponta da barreira. Carpegiani ali. Chegando Tita. Vai para a bola Orlando. É um bom momento para a equipe do Vasco. Tiro saiu perigoso. Bem Cantarelli. Júnior. Trabalhando no campo defensivo do Flamengo. Está aí. A boa defesa do goleiro, Cantarelli. Carpegiani. Zico. Marco Antônio. Na dúvida com Toninho ao seu lado. Mandou pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Flamengo. Vai Marcinho para a cobrança. Levantando com o pé direito o Marcinho. Roberto. Paulinho. Boa bola para o Ilcinho. A descida do Vasco é muito boa. Júnior aparecendo melhor ainda. Cantarelli. Correu muito sem vontade o ponteiro Ilcinho. Está aí o Orlando. Recuperação para a equipe do Vasco. Cruzamento lá para Roberto Manguito. Júnior. Ele e o Ilcinho. Manguito. Quase que no desespero. Agora é a vez do Flamengo. Tem que ter maior velocidade para sair com a bola. Zico. Bem tocada para Adilho. Na ponta Marcinho. É o Flamengo chegando 0 a 0 o placar. Está aí o cruzamento. Para Zico. Linho cortou. Marco Antônio. E a recuperação de Marcinho pela linha de lado. O Esporte e a Saúde. Rede Globo de televisão. Sete minutos. Segundo tempo no Maracanã. 0 a 0. Júnior. Kleber. Melhor para a equipe do Vasco. Descida de Guina. Paulo Roberto. Orlando. Guina. Levantamento para Roberto Rondinelli. Desfeito perigo. Carpeggiani. De calcanhar. Grande toque de Zico. Adilho. Com maior disposição a equipe do Flamengo. Paulo Roberto. Lutando Toninho. Adilho. Pode sair o cruzamento dos pés aí de Marcinho. Adilho. Recuperação para a equipe do Flamengo. Toninho. A abertura. Está colocado o Kleber. Ele e o Orlando. Júnior. Kleber. E a falta marcada pelo árbitro José Roberto Raid. Ali exatamente como ele gosta. Zico. É um perigo para o goleiro Leão. Não é à toa que o torcedor do Flamengo explodiu. E a falta foi cometida desnecessariamente porque o Kleber tentou enfiar a bola entre as pernas do zagueiro do Vasco. Observe só. E já perdia o domínio da bola totalmente. Ele adiantou demais o passe. Aí foi derrubado em seguida. Quer dizer uma falta inútil cometida. E que agora vai levar um perigo muito grande ao gol de Leão. Mesmo com o Leão conhecendo o Zico. Desde os tempos da seleção brasileira. E sabendo como o Zico cobra a falta. Não deixa de ser um perigo muito grande. E o Zico que em 1971 jogava sua primeira partida. Como profissional do Flamengo no time de cima. Enfrentando a equipe do Vasco da Gama. Aí Zico. E novamente a falta para você tirar alguma dúvida. O jogador Kleber. O carrinho foi do Elinho. O Abel vai ficar na ponta da barreira. Cobrindo exatamente o canto direito do goleiro Leão. Veja que situação danada fica o goleiro. Não vê praticamente nada. Leão vai para o canto esquerdo. Vai para a bola Zico. 10 minutos e 20 segundos. Segundo tempo no Maracanã. 0 a 0. E a bola tocando na barreira. Saindo pela linha de fundo. Com um escanteio para a equipe do Flamengo. Já é muito conhecido o estilo do Zico. Todos os jogadores da barreira saltaram. Sabiam que ele ia tentar encobrir com um efeito. E jogando no canto oposto ao do goleiro. Por isso todos saltaram para tentar evitar esse tiro por cobertura com efeito. E a bola tocou mais exatamente na cabeça de Marco Antônio. O rosto. Cobrança de escanteio para a equipe do Flamengo pela ponta esquerda. Vai Kleber. E o arremesso lateral agora é do Vasco. Esporte e a saúde. Rede Globo de televisão. Movimentação do goleiro do Vasco. Leão. Combino foi de Paulinho. Paulo Roberto. Lateral esquerdo Marco Antônio se projetando no campo de ataque do Vasco. Boa bola aprofundada Paulinho. Dividiu Toninho. A bola é vascaíno. Marco Antônio está puxando a perna direita. Paulo Roberto. Combatido ali pelo Adílio Toninho. Marco Antônio. E ficou Paulo Roberto. Parece que levou um pontapé, hein? Ficou Paulo Roberto aí no gramado. Quando ele saía entre os dois jogadores do Flamengo. O Toninho e o jogador Adílio. Pegou o joelho esquerdo do Paulo Roberto. E agora o perigo é contra a equipe do Flamengo. Lá vai Marco Antônio. Na área guina. Nabel também. Veja na entrada. Bateu forte. Kleber. De presente para o Iusinho. Roberto. Erro de cálculo de Paulo Roberto. Zico. A falta cometida sobre o jogador Zico. Manguito. Tita. Abel apenas olhando. Kleber. Tita. Dividiu Orlando. Abel. Orlando. A sobra de Júnior. Carpegiani. Está aí o jogador Kleber. Tita. Júnior. Ficou mal. Orlando no lance. Adílio. Zico penetrando o gaúcho. Ninguém acompanhou. Tirou guina. E a vez do Vasco. Paulinho Roberto impedido. Mas se o Paulinho for sozinho. Não. Aí é que está o detalhe. Se precipitou o Bandeirinha. Na marcação do impedimento. Porque o Roberto estava impedido. Acontece que o lançamento foi para ele. Então quando ele sentiu que estava impedido. Parou no lance. Mas a essa altura o Bandeirinha já tinha marcado. Flamengo outra vez marcando presença no campo de ataque. Zico. Kleber. Levantamento é bom. Toque de cabeça para Zico. Ponto de cobertura. Já marcava o Bandeirinha. A posição irregular de Zico. Dentro da pequena área. Toque de cabeça exatamente para o Zico. E o Leão em cima. 15 minutos. Segundo tempo do Maracanã. O Vasco está a 30 minutos. Com esse resultado de 0 a 0. Da conquista do título do segundo turno do Campeonato Carioca de Futebol. Levantando o Leão. Carpegiani. Lá vai Toninho. Trabalho de Marcinho. Leva vantagem a equipe do Flamengo. Toninho vai se mandando. Tita. Toque de Abel. Toque de Abel. E cartão amarelo. Cartão amarelo para quem? Nada disso está valendo. O Abel deve ter falado alguma coisa para o árbitro José Roberto Reis. Outra vez. Muito perigo para o goleiro Leão. Agora pela meia direita. E a bola vai ser colocada. Fica mais frontal. A meta do goleiro Leão. Se esse cartão amarelo foi realmente para Abel. É o terceiro cartão que ele recebe. Está praticamente fora da decisão. Bem. Fica na dúvida. Se é ele ou o Guina. Deve ter sido para o Guina. Porque o Abel não reclamou muito não. Se tomasse o terceiro cartão assim. O Guina na passagem. Deve ter falado alguma coisa para o árbitro José Roberto Reis. É que não ficou bem caracterizado. Levantar o cartão e mostrar para quem. É. Ficou entre Abel e Guina. Não se sabe ao certo quem recebeu o cartão. É exatamente por isso que o juiz ao advertir oficialmente um jogador. Tem que apontar com o outro braço. Qual é o jogador que está sendo advertido. Como no basquete. No basquete o jogador ergue o braço para apontar para a mesa. Zico. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Cobrança de tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. E vai ganhando tempo de tudo quanto é maneira. Lá vai Leão. Quando subia foi empurrado. O jogador do Vasco da Gama marcou José Roberto Reis. Cobrança para Orlando. Virando na ponta esquerda. Paulinho. Saiu da marcação de Toninho. É Lingo. Foi na bola. O juiz disse que o Tita foi na bola. Paulo Roberto lutando com o Tita. Toninho. Marcinho. Adílio. Fica difícil para sair o lançamento. Agora sim, conseguiu. Tita. Levantamento para Zico. Muito mais do Leão. 19 minutos do segundo tempo no Maracanã. Permanece zero para o Vasco da Gama. Zero para o Flamengo. Toque de cabeça foi de Paulinho. O Ilcinho ganhou o Júnior. Recuperação do Vasco é Linho. Paulo Roberto. Lançamento para Guina. Saiu bem, Rondinelli. Orlando. O Ilcinho outra vez. Orlando, se quiser, toque. Toque de Júnior. Pela meia direita, cobrança para a equipe do Vasco da Gama. Orlando na bola. Chegou também Marco Antônio. Ajeitando com muito carinho o lateral esquerdo do Marco Antônio. Barreira do Flamengo fora da área. Vai para a bola, Orlando. Pegou muito embaixo. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Bom desvio de cabeça de Kleber Zico. Melhor para a equipe do Vasco da Gama com o Elinho. Sai jogando com o Paulinho. Não levou sorte o jogador Paulinho. De graça o arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Rondinelli. Manguito. Rondinelli. Carpegiani. E o Ben Adílio pela meia direita. É Linho na dividida. A sobra de Marcinho para a equipe do Flamengo. Virou bem para a Tita. Procurando o gol que pode dar o campeonato. Júnior. Marco Antônio. É, e o Flamengo vai mexer no time. Vai entrar Eli Carlos, camisa 16, no lugar de Kleber. As instruções ali. Vai jogar mais na frente que o Zico, o Zico está muito sozinho na frente. A equipe do Flamengo descendo com o lateral direito, o Toninho. Zico colocado ali pelo pivô. Livre, livre. Aí o domínio de Zico. Tita. Boa bola para Marcinho. Ouve o toque do jogador. Do Vasco da Gama. Tirando dali. O Wilsinho saiu. O estilo de jogo continua sendo o mesmo. Imaginávamos que o Vasco da Gama fosse entrar em campo para decidir o jogo no segundo tempo. Mas nada disso acontece. Ele está tentando ainda segurar o resultado de 0 a 0. O Flamengo joga ofensivamente. Continua pressionando. Mas tem o Zico como centroavante. E o Kleber que sai agora nunca chegou a ser, nem neste segundo tempo, um companheiro ideal para o Zico na frente. Agora com o Eli Carlos, que tem a mesma característica de jogo que o Zico. Vamos esperar que o Flamengo possa crescer no ataque. Porque o Eli Carlos deve jogar ao lado do Zico. Antônio, o Eli Carlos entrou lá na frente para ajudar o Zico. É, não resta a melhor dúvida. É que o Potinho sabe o porquê que deve ter feito, né? Minha Nossa Senhora. Lançamento para Zico. Marcinho acompanhando a fuga do jogador do Flamengo. Marcinho. É, Linho, no carrinho, com muita vontade. Paulinho. Houve desvio de Toninho. Arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. 22 minutos e 40 segundos. Acabou marcando uma falta para a equipe do Vasco da Gama. Cobrança para o Marco Antônio. Roberto empurrou visivelmente Manguito. Ele olha como se não tivesse acontecido nada. Mas quando o Manguito saiu do chão, ele foi empurrado. E o Roberto precisa tomar muito cuidado, porque ele também está com dois cartões amarelos. Cobrança do Rodinelli. Lançamento de Carpegiani. Boa antecipação de Gaúcho. Ficou para Rondinelli. Eli Cardos. Carpegiani. Boa finta sobre Paulo Roberto. Adílio Marcinho. Virando o jogo para Tita. Tentou o lençol. E apenas o tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. Você está vendo aí que é um domínio do Flamengo apenas aparente. Que, na verdade, pelo menos até aqui, assim foi a impressão que tivemos. Na hora de decidir, na hora de jogar um futebol mais objetivo, não aparece a realização do Flamengo. Apenas no volume de jogo ofensivo é que o Flamengo aparece mais. Roberto de cabeça para o Ilcinho. Bom lance para a equipe do Vasco da Gama. Deu certo ainda. Roberto pegou mal. Tirou o Toninho. Toque de cabeça de Eli Cardos. Abel. Eli. Recuperação de Abel para a equipe do Vasco. Entre as pernas de Eli Cardos. E agora? Lançamento é para a Tita. Vai Elinho para a cobertura. Bom domínio de Elinho. Vai aparecendo, cobrindo, acertando, arrumando lá atrás. Paulo Roberto. Lançamento é para Guina. Vai se aventurando o Vasco da Gama. Roberto. Guina parou. Simplesmente parou. Carpegiani. Está aí o Flamengo com o Eli Cardos. Tentativa de Zico Adilho. Grande triangulação. Olha o gol. Leão. grande jogada e aparecendo mais uma vez o goleiro Leão. Aí do Flamengo. Tita. Tentou de curva. Tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. numa beleza de jogada. Uma pintura realmente. Vai sair cartão amarelo para o goleiro Leão. É a segunda vez que ele devolve a bola para o Gandula. E acaba de realizar, talvez, a melhor intervenção deste campeonato carioca. Uma jogada, toda ela construída à base do toque. Observe só. Quando o Zico aparece, no reflexo ele caiu para defender. Mas estava bem próximo, conforme você viu aí, neste outro ângulo. Toque de cabeça de Roberto. O Ilcinho. Foi empurrado pelo lateral esquerdo, o Júnior. Falta para a equipe do Vasco. Orlando na cobrança. De presente para o Júnior. O Orlando acabou cometendo uma falta sem bola no Tita. Aí o Zinho aproveitou também, deu uma no Júnior. Esporte e a saúde, Rede Globo de televisão. Ocupação de bola para a equipe do Vasco da Gama, Orlando. Guina. Paulinho. Saiu o cruzamento para Roberto Cantarelli, largou. O Ilcinho Cantarelli. Rapidamente procurando explorar a velocidade de Marcinho. Marco Antônio. Ele e Carlos ajudando. Tem colocado o Toninho. Zico livre pedindo. Ele. Zico. E a bola passou. Orlando. Paulo Roberto. Do outro lado, livre, livre, Paulinho. Rondinelli. Desvio para a equipe do Vasco. Paulo Roberto. Guina. Procura se armar o Vasco da Gama. De primeira, Paulinho. Ele e Manguito. Aí Roberto. Guina. Não se encontra realmente o ataque do Vasco da Gama. Paulo César, no lugar de quem? Saiu o Sinho. Saiu o Sinho no Vasco da Gama. Entra Paulo César, camisa número 14. Paulo César Carpegiani. 28 minutos e 40 segundos. Segundo tempo aqui no Maracanã, 0 a 0. Elinho. Júnior. Ele e Carlos. Toninho. Levantando para Marcinho. Olha o Zico. Pé esquerdo, Orlando salvou o Marcinho. Escanteio para a equipe do Flamengo. Mas o Orlando tirou na marca da penalidade máxima o gol de Zico. Foi uma falha incrível do zagueiro Abel. Antes da bola chegar ao Zico, era mais dele Abel do que de qualquer outro jogador do Flamengo. Quando ele falhou. E permitiu ao Flamengo esta grande chance que o Orlando acabou neutralizando bem. No momento em que o Zico já ia finalizar para o gol do Leão. Agora sim em condição de fazer o gol. Bom, e neste lance o Paulo César que entrar já ficou de foda. O que houve? Vamos esperar um pouco ali porque o nosso jogador está machucado lá. Vamos ver se ele se recupera. E as instruções do Fantoni? Vamos voltar e fazer o terceiro homem ali pela direita. Jalma, tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Cobrança de escanteio para a equipe do Flamengo na marca de 30 minutos do segundo tempo. 15 minutos. Ou o Vasco fica com o segundo turno. Ou o Flamengo é o campeão garioca. Está aí a cobrança. Procurando aliviar. Onde o Nelly. Júnior. Tita. Eli Carlos. Lá na ponta direita. Pode sair o cruzamento. Toque de cabeça de Tita. Leão. E outro jogador vascaíno no gramado. O Elinho. Fica no interior da grande área. E o arremesso lateral para a equipe do Vasco da Gama. Aliás, do Flamengo. E a substituição realizada. Sai o Ilcinho. Entra Paulo César. Tudo tranquilo, Ilcinho? Tudo bem. Acho que o treinador preferiu me tirar. Para segurar mais o jogo. E vamos ver se o nosso time continua nesse mesmo ritmo. Você acha que dá para ganhar? Dá, se Deus quiser. Enquanto isso, lá na grande área, monta o mútuo. O Zé Roberto Reit e o massagista Santana. Jogador no chão. É Linho. E agora a maca. É que o Zé Roberto Reit está preocupado. Ele não quer que a partida fique paralisada, é claro. Atingimos o momento mais importante dessa decisão. Entramos nos últimos 15 minutos. E agora, mais do que em qualquer outro momento, o Vasco da Gama tem razões suficientes para acreditar no empate. No começo do jogo parecia absurda a cera técnica do Vasco. Prendendo a bola, tocando, devolvendo para o goleiro. Agora não. Agora já é perfeitamente aceitável esse tipo de comportamento do time. Pelo menos na cera técnica, não na cera disciplinar, como foi feito agora com o jogador que caiu ali e foi retirado de campo. O Zé Roberto Reit está chamando ali o policiamento para retirar o Santana. E ele disse que vai descontar. Está aí, Regal. Santana está expulso. Providencia com o policiamento para retirar ele. Santana! Santana! Aí está. Santana expulso. Pedido pelo Zé Roberto Reit. O policiamento agora vai tirar o Santana. E a partida reiniciada. Carpegiani. E a falta que favorece a equipe do Flamengo. Está expulso, portanto, o Santana. Adílio. Eu dependo dele, pô. Marcinho. Toninho. Na dividida ganhou ele e Carlos. Seria para Toninho. Leão. E a partida ficou paralisada. Um minuto. Revolução de Leão. Tentativa de Roberto. Paulo César. Orlando. Houve o toque de Júnior. Santana expulso por quê? Valeu. Ele achou que eu tomou muito bem o jogo. Ele está com razão. Orlando. Toque de cabeça de Roberto. Quase, quase passando. Toninho tirando. De presente para Guina. Roberto. Guina. Roberto. Marcado por Toninho. A volta do centroavante. Boa bola para Guina. Outra vez para Roberto. Olha o pé esquerdo saindo. O cruzamento. Bom. A defesa de Cantarelli. Escanteio para o Vasco da Gama aos 34 minutos. A defesa do Flamengo tem um pavor incrível do Roberto. Quando ele é lançado, todos os jogadores correm para tentar cercar o tiro do Roberto como se ele fosse um jogador mortal. Um artilheiro que realmente não facilitasse na área adversária. Isso na verdade acontece. Mas não é para desequilibrar a esse ponto a defesa do Flamengo. Cobrança do Escanteio para Marco Antônio lá pela ponta esquerda. Paulinho na grande área. Roberto. Guina. Levantou para o Orlando. E agora é para o Roberto. Ondinelli. Paulo Roberto. Toque. Cobrança rápida de Carpegiani. Zico Guina. Falta cometida pelo jogador Zico que favorece a equipe do Vasco da Gama. Vai para a bola Marco Antônio. Zero a zero a torcida do Vasco acreditando agora no placar. Acreditando na possibilidade da conquista do segundo turno do Campeonato Carioca. Levantando o Marco Antônio. Manguito. Tita. Com a mão. Paulo Roberto. Movimentação de Manguito. Eli Cardos. Toninho. Pela ponta direita Marcinho. Na velocidade. Marco Antônio atrasando para os braços do goleiro Leão. Não houve nada. Lançamento longo para Paulinho. Ondinelli. Esporte e a saúde. Rede Globo de televisão. Jogada de Gaúcho. Carpegiani. Dominou bem para a equipe do Flamengo. Orlando. Guina. Tem pelo lado direito o Paulo César. Procurando mais os flancos Paulo César. É Lingo. Paulo Roberto lá pela ponta esquerda. Toque de primeira para Roberto Toninho. Novo toque. É o terceiro toque seguido do Paulo Roberto. Jogando muito com o braço. Pelo tempo regulamentar. Sem descontos. 36 minutos e 40 segundos. O empate dá ao Vasco da Gama. Conquista do segundo turno do Campeonato Carioca. Tem um ponto de vantagem. Bola mal passada pelo Júnior. Guina. Orlando. Roberto Paulinho. Boa. Bola de Orlando. Paulinho. Olha o Roberto penetrando. Chutou mal. Até que o Roberto está reclamando muito do Paulinho. Toninho. É a vez do Flamengo. Adílio. Lá vai Toninho na velocidade. Boa bola tocada na ponta direita para Marcinho. O Flamengo chegando. Está aí o cruzamento. Leão, Elicardos. Tranquilo, tranquilo o goleiro Leão. Paulo César. Menos de oito minutos para terminar. Ainda Paulo César. Levantamento seria para Paulinho. Rondinelli acompanhando. Vai sair jogando. Carpegiani. Tem colocado o Júnior. Tita. Antecipação de Abel. Guina. Grande toque de primeira para Roberto. Rondinelli e Roberto. Ganhou o Roberto. Se cruzar tem Paulinho. Olha o Paulinho. Olha o gol do Vasco. Inacreditável. O Roberto nem olhou. Ficou de costas para o Paulinho. Que jogada do Roberto. Está agora momentaneamente, pelo menos, desajustada a defesa do Flamengo. E o Vasco da Gama está crescendo com o Paulinho pela esquerda principalmente. Lá vai Paulinho tentando se redimente. Mas ele sentiu realmente. Baixou a cabeça. Ele perdeu o gol. Parece tomou uma ducha de água fria. Toninho. Adílio. Gaúcho. Gaúcho na antecipação recuperação da equipe do Flamengo. Tita. Tita. Tem o Orlando. Tita. Tita. Rebateu a bola. E ela passou de raspão na cabeça de um flamenguista. Esporte e a saúde. Rede Globo de televisão. 39 minutos e 40 segundos aqui no Maracanã. Sem descontos. Carpegiani. Flamengo procura apertar um pouco mais. Abel. Leão. Levantando o Leão. O toque de cabeça foi de Rondinelli. Paulinho. Paulo Roberto. Levou vantagem. Equipe do Vasco na gama. Guina. Espera a chegada de Orlando. É mais um homem no ataque do Vasco. Tem Paulo César. Carpegiani. Vigorelo Cantarelli. Lançamento com as mãos para Eli Cardos. Domínio de Adilho. Carrega o Flamengo para o campo de ataque. Zico colocado por ali. Lá vai Adilho. Recebeu a falta. Cobrança de Adilho para Zico. Marco Antônio. Elinho. Marcinho estourando. Júnior. Manguito. Permanece o Flamengo. Tita. Eli ali pelo comando. Vai se aproximando o Júnior. Saiu o cruzamento. É bom. Zico fechou. Marco Antônio tocou pela linha de fundo. Na dúvida, não quis saber. Cobrança de escanteio para o Flamengo. O Flamengo tem menos de cinco minutos pelo tempo regulamentar. Lá vai Zico. Levantamento para Rondinelli. O toque de cabeça. Gol! De Rondinelli para o Flamengo. O gol que pode dar o campeonato ao Flamengo. Rondinelli. Na marca de 42. Veja como subiu no canto direito de Leão. Para delírio do torcedor do Flamengo. O Flamengo zero Vasco da Gama. Ávila. Uma incrível falta de atenção da defesa do Vasco da Gama. Na cobrança do escanteio. Permitiu a entrada entre três homens do jogador Rondinelli. Conforme você viu aí agora na repetição. Os três jogadores. Nenhum deles tomou a iniciativa de saltar com o Rondinelli. Para fazer o corte. Para aliviar. Permitiu a entrada do jogador. Do zagueiro do Flamengo. Que fez o gol que vai dar o título. Veja de novo. Escanteio cobrado. Três homens entre o Rondinelli. E ele subiu. Para fazer o gol. E se consagrar. Ele que vinha sendo reserva da equipe. Até. Há 15 dias atrás. Ou 20 dias atrás. O resultado de 1 a 0 agora é justo. Para o time que mais atacou. Que mais criou. E que mais iniciativa tomou. Durante todo o transcurso da partida. E o Flamengo vai colocar o Alberto em campo. No lugar de quem é o Alberto? No lugar de ti. Quais as instruções? Não. Não tem uma não. Segurar o jogo? Um pouquinho. Cobrança de falta para a equipe do Vasco da Gama. Que vai perdendo por 1 a 0. O Flamengo está perto da conquista do título carioca de 1978. Não só do segundo turno. Como também do título carioca. Gol de Rondinelli de cabeça. Lançamento de Orlando. Abel de cabeça. Cantarelli. E agora o José Roberto Reitz. Muito preocupado para que a equipe do Flamengo coloque rapidamente a bola em jogo. Delírio da torcida do Flamengo no Maracanã. Carpegiani. É campeão. Vamos esperar que ele chega. Ainda não chegou. Coutinho prefere esperar o título que ainda não chegou. Quais são as instruções? É para mandar o ladinho segurar mais Orlando. Echalando subir. Olha o Zico dominando para a equipe do Flamengo. Vai com tudo. Ganhou o lance. Está aí Zico. Pé esquerdo. Olha a calma do Zico. Grande bola para a Tita. Melhor gaúcho. Paulo César. E o Vasco que vinha prendendo o jogo. Quirendo 0 a 0. Pelo tempo regulamentar faltando um minuto para terminar. 44. Vai entrar Alberto. E o jogador de reservas e mais toda a comissão técnica do Flamengo vem até a beira do campo para assistir o jogo. Eles saíram do foço agora. É impressionante a torcida do Flamengo no Maracanã. Um espetáculo fora do comum. Chega a tremer o alicerce do Maracanã. Não é brincadeira não. Estou falando sério. Treme aqui a base da cabine. Já em campo o jogador Alberto. Cartão amarelo. Cartão amarelo para o jogador Zico do Flamengo. Vai levantar Orlando. Levantando para a grande área. Tem Roberto, Rondinelli. Domínio de Paulinho. Tiro. Cantarelli abafando. Rente a grama. Fica fora do gramado o jogador Rondinelli. Vai devolver Cantarelli. O Zé Roberto Raio está dizendo que vai dar cartão amarelo ali. E o Coutinho aqui de fora avisando, mostrando ao juiz que terminou o tempo. Tempo regulamentar realmente esgotado. 45 minutos e 20 segundos. O Flamengo está perto da conquista do título de campeão carioca de 78. Paulo César. Já vai o Vasco. Que precisa só do empate. Alberto. Dominando para a equipe do Flamengo. Toninho. Todo o Flamengo saindo do seu campo de defesa, indo para o campo de ataque. Adílio. Está aí Alberto. Tem colocado o Zico. Marcinho pela meia esquerda. É Linho. E a falta cometida por Zico. Cobrança de Paulo Roberto. Lá vai Paulo Roberto. Levantando para o campo de ataque do Vasco. Está aí Roberto. Grande toque de cabeça. Vai com tudo o zagueiro central. O cruzamento. Veja bem colocado o Marco Antônio. Momento importante. Dioptes já marcava a saída de bola. Marcando escanteio para a equipe do Vasco da Gama. Ou não. Apenas a saída de bola. É tiro de meta para a equipe do Flamengo. E o Guino e o Zico se estranharam ali no círculo central. 1 minuto e 50 além do tempo regulamentar. Agora depois da marcação do gol do Flamengo. O futebol deixou de existir. Todo mundo em pé. Na lateral do campo. O policiamento não toma providência. O juiz quer levar a partida até o final assim. Você vê aí o Zico. E olha a confusão em campo. O Zico querendo brigar com o Guina. E entrou ele em Carlos. Invasão do campo agora no Maracanã. Mas isso aqui não está certo. Invasão de campo no Maracanã. Leão tentando segurar. E o José Roberto Reis não pode fazer nada. Absolutamente nada. Veja o tumulto no círculo central. Lamentável. Simplesmente lamentável. Esse é um problema que está afeto a polícia. O policiamento devia impedir esta invasão. Bem como todos esses dirigentes, reservas e até mesmo cronistas, repórteres. Que ficaram assistindo os minutos finais ali junto à risca lateral. O jogo tinha que continuar da mesma forma como estava antes da marcação do gol de Rondinelli. Calma, calma. Esse é o campeão. Calma, Zico. Que foi, Zico. Calma, Zico. Calma, Zico. Calma, Zico. Calma, Zico. Calma, Zico. Aí está o Zico prometendo dar no Guina do Vasco da Gama. Chamando o jogador do Vasco da Gama de covarde. E o Zico realmente inconformado. Ele levou um soco no estômago. Ali no círculo central. 48 minutos e 30 segundos. Está duro para segurar o Zico. Já tem gente lá com faixa também. Tem isso. Zé Roberto, e agora? Está boa. As instruções do Zé Roberto. Estamos aí para não ter a ordem, né? Vai conseguir botar todo mundo para fora? Vamos tentar botar, né? Aí está o Zé Roberto pediu, mas eu acho que ninguém vai conseguir, não. O Zico ainda não voltou atrás e continua procurando o jogador do Vasco. O incrível é que se vê apenas três policiais. Três. Eu observei aqui, com muito cuidado, dentro do campo, três policiais para aproximadamente 200 pessoas. Fora os jogadores. Aqueles que participam diretamente do espetáculo. Então vai ser muito difícil. O Guino, o que foi que houve, Guino? Não, não foi nada, não. Ele deu um soco no nariz e depois o Grito revidava. Exatamente nesse lance aí que você reviu, você viu exatamente que o Zico tomou um soco. Mas não foi o Guino que deu, não, hein? Não foi o Guino, não. O Guino foi antes disso. Olha aí. Paulo César... Ah, não, não. Está certo. O pé foi do Guino, sim. Exatamente o Guino. Aí está o policiamento chegando agora e vamos conversar com o Gaúcho. Ô, Gaúcho, estava perto do lance? É, é normal no futebol, você vê, os dois trocaram pontapé e não tem nada aqui, não tem nada de mais longo do que ninguém. Disputou, quiseram o brigo, vai ter brigo. O negócio aqui é pau a pau. Bom, agora os policiais, tentando com um pouco mais de calma. Estão tentando exatamente tirar essa massa de gente que está ali no gramado. É bota, é fotógrafo. E o José Roberto Reit, que chamou as duas bandeiras, deve estar lá conferindo o cronômetro. Conversou também com o Bandeira José Valerino Correia, perguntando o que houve. E só agora que aparece o policiamento. Um efetivo maior. Olha o Leão aí no meio. O goleiro Leão, que saiu lá desesperado para apartar a briga. O José Roberto Reit devia tomar uma providência. Ou põe todo mundo que está aí para fora realmente aqui no fosso, ou está arriscado a ter uma outra invasão. Bom, botar todo mundo para fora ele não vai conseguir mais. O campo já está totalmente invadido e também muitos torcedores. Não sei como conseguiram entrar, mas eles estão aqui tumultuando. E o jogo vai ser reiniciado. Me parece que o José Roberto vai terminar logo, logo que a bola comece a correr. Veja aí, é festa, gente com faixa, torcedores. É muito difícil. E o... Realmente o jornalista que comparece aos domingos do Maracanã para trabalhar, às vezes é impedido de uma série de coisas. Mas quando tem... Uma decisão sempre surgindo, gente, ninguém sabe de onde. José Roberto Reit agora com calma. Conversando ali com o Carpegiani. Vamos ver a decisão que ele vai tomar. Vai sair cartão, hein? Cartão vermelho. Vermelho para o Zico e para o Guina. É, ele agiu certo. Esperou que todo o tumulto fosse contornado. Esperou que o policiamento evacuasse todos aqueles que estavam dentro do campo. Para depois dar uma satisfação à torcida também. Demonstrando com clareza os dois jogadores expulsos de campo. O Zico e o Guina, que realmente participaram de uma briga, de um conflito entre os dois. Fica aqui comigo, Zico. Bastante nervoso o jogador Zico. Não quer nem ficar com o Coutinho aqui. Tranquilo, tá tranquilo. O jogo que tem mais é que acabar. Tá aí o jogador Zico, não quer conversa com ninguém. O Zé Roberto Reito vai conversar lá com o goleiro Leão. Olha lá o cubandeira. Tá procurando simplesmente a bola. E nessa confusão toda, toda sumiu a bola. Tá aí o Zico. Não quer falar, não quer nada, não quer colocar faixa. Vamos para o reinício da partida. Com 53 minutos e 27 segundos. Um para o Flamengo. Rondinelli de cabeça. Zero para o Vasco da Gama. Lançamento de Júnior. Toninho. Torcido do Flamengo comemorando a conquista do título carioca. Toninho de cabeça. Paulo César. Gaúcho. Estourando em direção a grande área. Tentativa de Roberto Rondinelli. Orlando. A chance do Vasco já marcava o árbitro. Uma falta. Uma falta na subida de Orlando. Falta que favorece a equipe do Flamengo. Subiu nas costas do jogador. Rondinelli. Vai levantar Cantarelli. José Roberto Reit já olhou para o cronômetro duas vezes. Orlando. Lianz. Terminou o gol. Vinde jogo no Maracanã. Flamengo campeão carioca de 78. Flamengo campeão carioca. Gol de Rondinelli de cabeça. E a festa realmente do torcedor rubro-negro. Vamos lá Zé Regal. É simplesmente vamos tentar entrevistar o Coutinho. E a festa do Flamengo e uma confusão tremenda aqui dentro do campo. Muito bem. Notável para encerrar. Como sempre acontece nestes casos. A vitória acabou saindo para aquele que tomou a iniciativa do jogo. O time que entrou em campo para segurar um resultado de 0 a 0 durante 90 minutos. Acabou a final sendo castigado. Suportou 86 minutos de pressão. Faltando 4 minutos. Sofreu aquele golpe de cabeça de Rondinelli. E acaba perdendo o jogo e o título. O que é muito mais importante. Faltou ao técnico Fantoni. E ao seu bom time do Vasco da Gama. Um pouco mais de audácia. Um pouco mais de objetividade. De coragem para enfrentar o Flamengo como sempre o fez. Quando o jogo valia apenas 2 pontos. Hoje valia também o título. Então o Vasco entendeu de enfrentar de forma diferente. Recuado. Esperando o tempo passar. Esperando que o nervosismo tomasse conta do Flamengo. O que acabou não acontecendo. O Flamengo conseguiu o seu gol. E portanto sai de campo com a vitória justa. E com o título merecido. Ele ia ali pelo comando. Vai se aproximando o Júnior. Saiu o cruzamento. É bom. Zico fechou. Marco Antônio tocou pela linha de fundo. Na dúvida. Não quis saber. Cobrança de escanteio para o Flamengo. O Flamengo tem menos de 5 minutos pelo tempo regulamentar. Lá vai Zico. Levantamento para Rondinelli. O toque de cabeça. Gol! Gol de Rondinelli para o Flamengo. O gol que pode dar o campeonato ao Flamengo. Rondinelli. Na marca de 42. Veja como subiu no canto direito de Leão. Para delírio do torcedor do Flamengo. Um Flamengo zero Vasco da Gama. Ávila. Uma incrível falta de atenção da defesa do Vasco da Gama. Na cobrança do escanteio. Permitiu a entrada entre 3 homens do jogador Rondinelli. Conforme você viu aí agora na repetição. Os 3 jogadores. Nenhum deles tomou a iniciativa de saltar com o Rondinelli. Para fazer o corte. Para aliviar. Permitiu a entrada do jogador. Do zagueiro do Flamengo. Que fez o gol que vai dar o título. Veja de novo. Escanteio cobrado. 3 homens entre o Rondinelli. E ele subiu para fazer o gol e se consagrar. Ele que vinha sendo reserva da equipe. Até... Há 15 dias atrás. Ou 20 dias atrás. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto